O presidente Jair Bolsonaro assina hoje a portaria do novo piso salarial dos professores da educação básica. Vamos ao Palácio do Planalto, Márcia Fernandes traz os detalhes pra gente. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é Renata, essa portaria vai ser assinada hoje aqui no Palácio do Planalto às 11 da manhã. E ela prevê a assinatura do novo piso salarial dos professores da educação básica, que a partir de agora passa a ser de 3 mil reais, 845 e 63 centavos. Essa é a maior correção concedida para esse grupo desde o ano de 2008. E olha, segundo o Ministério da Educação, 1 milhão e 700 mil professores devem ser beneficiados com essa medida. E além disso, o governo federal vai lançar aqui hoje no Palácio do Planalto dois editais com oferta de 168 mil vagas de cursos de graduação e pós-graduação, para professores da educação básica continuarem aí seus estudos e se aperfeiçoarem. E olha Renata, ainda falando sobre educação, ontem o Ministério da Educação lançou um novo portal, que é exclusivo para o acesso aos programas de acesso às universidades, o SISU, o ProUni e o FIES. Nesse único portal vai reunir todas as informações sobre esses três programas de acesso à universidade, elas ficarão todas reunidas. Assim, o MEC quer facilitar para o estudante que queira ter mais informações sobre cada um desses programas e também se ele quer saber, por exemplo, se ele tem chance de entrar com uma determinada nota em uma determinada universidade. Então lá, nesse programa, tem uma busca avançada, vários filtros, o estudante coloca os dados e a partir disso ele pode conferir se ele tem acesso àquele curso que ele tanto sonha estudar. Renata. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações.